Aí você está vendo todo esse caos que está acontecendo no mundo, você sabe que biblicamente as coisas ainda vão piorar, a ponto que os homens desmaiarão de medo pela perspectiva das coisas que irão acontecer ao mundo. Então você está vendo tudo isso acontecendo, a situação piorando ainda mais, e aí quando chega o momento mais escuro da Terra, o momento de maior escuridão no planeta, os seres humanos olham para o céu e veem algumas bolas luminosas aparecendo, e mais bolas luminosas, e mais bolas luminosas, essas bolas estão se aproximando cada vez mais, e elas vêm em uma direção harmônica e linda, e elas vão se aproximando, se aproximando, e você vê que não são bolas simplesmente de luz, mas são anjos, anjos que estão vindo, e ali no meio daquela multidão de anjos, um ser resplandecente, com a luz mais forte de que todos os outros anjos, e então esses anjos vêm, eles descem a Terra, e aí você vê o maior deles, o principal, que tem uma luz maior de todas, começa então a abençoar as crianças, começa então a realizar milagres, ele vai e visita a ONU, e ali faz um grande discurso na ONU, ele vai para a Praça Central em Nova Iorque, ele visita os líderes mundiais, e então começa um lindo, maravilhoso processo de paz, todas as televisões então estão transmitindo, todas as estações de rádio estão retransmitindo esse evento, e não somente isso, toda a internet está completamente comprometida na transmissão desse evento, esse ser glorioso levanta as suas mãos, com uma voz musical linda, como você jamais ouviu em sua vida, e ele ali profere uma bênção para a humanidade, e você agora tem a oportunidade de ver esse ser vindo para o seu país, e para o seu bairro, e você vê que está na sua rua, você corre então, se aproxima desse ser, se ajoelha, você clama para os céus e grita de alegria, Jesus voltou, Jesus voltou, e você se prostra perante esse ser magnificente de luz, e você diz assim, Jesus voltou, certo? Não, não está certo, esse não é Jesus, esse é Satanás, você ouviu bem, esse ser não é Jesus Cristo, esse é Satanás, aí você pode estar pensando assim, mas por que, como é que o Senhor tem a ousadia de falar algo? É porque eu leio a Bíblia, meu amado, e eu tenho certeza que você pode ler a Bíblia também, e se você ler a Bíblia, você vai descobrir os sinais da volta de Jesus, as coisas que irão acontecer no momento em que Jesus vier, porque antes da volta de Jesus, virá um impostor travestido de Jesus, essa é a doutrina do dispensacionalismo, uma doutrina que muitos, na verdade, quase todo mundo cristão acredita nessa doutrina, mas não sabem a origem da doutrina, a doutrina do dispensacionalismo foi criada pelos jesuítas, um engano, um engodo, que milhões e milhões, e por que não dizer bilhões de pessoas, serão enganadas através dessa doutrina satânica, meus queridos, eu não vou aqui entrar em detalhes, para que esse vídeo fique muito grande, porque eu quero que você estude a palavra, e eu vou colocar aqui abaixo, na descrição, as pregações que mostram, bíblicamente, que provam que Jesus Cristo não vai pisar aqui na terra, Jesus Cristo não vai ter reuniãozinha em ONU, Jesus Cristo não vai se envolver com os líderes desse mundo, Jesus Cristo não vai ficar visitando pracinha, Jesus Cristo não vai fazer nada disso, Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu com grande poder e grande glória, com canglor de trombetas, e os seus anjos nos levarão para nos encontrarmos com eles nos ares, com Jesus Cristo nos ares, meu amigo, não seja enganado, geralmente a maioria está errada, existe um pequeno povo que afirma que o milênio não será aqui na terra, o milênio será celestial, o milênio acontecerá no céu, e nós temos provas bíblicas para isso, meu querido, por favor, estude a Bíblia, assista as pregações aqui abaixo, na descrição, olha, o engano será muito grande, porque o diabo ele é o pai da mentira, e eu tive um sonho, agora sim eu vou falar sobre o sonho, eu sonhei e as coisas que eu sonhei eu estou vendo agora, acontecendo ao redor do mundo, eu estou vendo as cenas que vi em meu sonho, que são exatamente as bolas de fogo, eu vou mostrar para você agora, contempla essa cena que está acontecendo em vários lugares, é uma cena interessante, eu vou contar para você o sonho, assiste agora. Muito bem, você acabou de assistir, eu tive um sonho com essa cena, várias bolas de luz espalhadas no mundo inteiro, e eu estava com um grupo de evangélicos, eu estava trabalhando junto com os evangélicos, eu estava feliz porque estávamos com os evangélicos, porque nós amamos os evangélicos, nós amamos os católicos também, nós amamos os mórmons, os testemunhos de Jeová, todas essas denominações, tem pessoas que são pessoas sinceras, que estão em busca da verdade, e eu estava envolvido no movimento evangélico, e tinha um momento então, que eu olhava para o céu, e uma cena idêntica a essa cena que você está vendo, com uma diferença, existiam milhares, muitas e muitas bolas de luz no céu, não podiam ser contadas, e então essa cena que você viu, eu vi só que um número muito maior, e as pessoas então diziam, mas o que é isso, o que é isso, e aí aqueles evangélicos começaram a falar assim, olha, essa é a volta de Jesus, Jesus está voltando, e então eu dizia para ele, olha, essa não é a volta de Jesus, essa é a vinda de um impostor, esse não é Jesus, esse é um impostor, agora eu sei porque eu estou aqui, agora eu sei porque eu estou no meio de vocês, para explicar para vocês, os sinais da volta de Jesus, os sinais bíblicos da volta de Jesus, e aí terminou o sonho, e eu vi a grande responsabilidade que eu tenho, para vocês amados, queridos, lindos evangélicos e católicos, prestem bem atenção, Jesus não voltará, para ficar visitando esse planeta, em prol de uma paz mundial, porque esse mundo está podre no pecado, mas olha, abra bem os olhos, abra bem os olhos, porque o engano será terrível, eu vou falar para você, porque será terrível, existe aí um homem, que diz que tem as chagas de Cristo, ele exerce espiritismo, essas coisas, e ele diz que tem uma profecia, e que Jesus está muito perto de voltar, e para provar que ele é o verdadeiro Jesus, olha só que conversa, para provar que ele é o verdadeiro Jesus, ele vai ressuscitar, as pessoas que morreram, nas últimas 72 horas, para provar que ele é o Cristo verdadeiro, aquele Cristo glorioso, que estão esperando, como Maitreya, como mais um Deus, como um Cristo encarnado, como, são muitas heresias, e blasfêmias, que são faladas, sobre a volta de Jesus, mas na verdade, é um impostor, que está vindo, meus queridos, por que, eu estou dizendo para você ter cuidado, porque Satanás, ele pode também se materializar, ele pode também, os anjos podem se transformar em pessoas, assim como anjos bons, tem nos ajudado, muitas vezes, quando estamos em perigo, pensamos que são pessoas, mas são anjos, assim também, os anjos maus, podem se personificar em pessoas, então, que engano terrível, Jesus Cristo, o falso Cristo, vindo, mas ele vai provar, que ele é Cristo, porque ele vai ressuscitar, as últimas pessoas, que morreram, nas últimas 72 horas, não é isso que a Bíblia fala, a Bíblia fala, que todos os mortos, de todas as eras, de todas as nações, de todas as épocas passadas, desde o princípio, até os dias de hoje, todos, todos, irão ressuscitar, todos irão ressuscitar, então, nós vemos, o ardil de Satanás, o grande engano, quando as pessoas, veem aquelas pessoas, supostamente pessoas, mas são demônios, materializados, ressuscitados, ressuscitados, vocês entendem, mas tem uma outra, uma outra coisa, que eu quero falar para vocês, meus queridos, o engano será muito grande, eu conheci uma adventista, que ela deu, através de um vídeo, ela mostrou, ela falou, que o seu filho estava morto, e ela estava chorando, a morte do seu filho, e ali Satanás, disfarçou-se então, do seu filho, e veja que engano, irmãos, ela pôde então, abraçar o filho, na sua ignorância, ela não sabia, que não existe, vida pós-morte, ela não sabia, que a Bíblia fala, que quando as pessoas morrem, estão dormindo, não estão em glória, coisa nenhuma, as pessoas estão dormindo, porque Jesus disse, Lázaro dorme, e quando Jesus ressuscitou, Lázaro, Lázaro veio em carne e osso, meus amados, não sejam enganados, quando Jesus também ressuscitou, não foi espírito, ele disse, toquem as minhas feridas, ele comeu com os discípulos, e vejam que sou eu, não sou um fantasma, ah, meus queridos, esse engano, da imortalidade da alma, tem enredado muitos, nesse perigo terrível, de que são imortais, a Bíblia diz que, toda alma que pecar, essa morrerá, você está ouvindo bem, toda alma que pecar, essa morrerá, não há imortalidade da alma, então, meus queridos, ela disse que, enganada por Satanás, ela abraçou o filho, ela sentiu o corpo do filho, ela sentiu o hálito do filho, o calor do hálito do filho, quando falava com ela, e depois o filho foi embora, e disse assim para ela, mãe, não se preocupe, aqui do outro lado, tudo é paz e tranquilidade, que grande engano satânico, ali não era o seu filho, ela descobriu depois, ela descobriu ali, que um anjo, se materializou, em algo sólido, para ser tocado, e que ela foi enganada, por Satanás, e essa mulher então, conheceu a palavra de Deus, ela estudou, e ela se tornou um adventista do sétimo dia, meus amados, o último engano, o maior de todos os enganos, aonde muitos presbiterianos, muitos batistas, muitos da Assembleia de Deus, muitos espíritas, muitos católicos, e muitos adventistas do sétimo dia, cairão, cairão, nesse último, e mais terrível de todos os enganos, a falsificação da volta de Jesus, posso te pedir um favor, em nome de Jesus, eu te peço um favor, faça esse vídeo chegar, na mão de todo espírita, que você conhecer, faça esse vídeo chegar, no celular, de todo cristão, que você conheça, pagão, ateu, todas as pessoas, de todas as denominações, assistam esse vídeo, vejam as pregações, que estão aqui abaixo, e não sejam enganados, por aquele ser, que é um anjo de luz, enganou, um terço, dos anjos no céu, o que é que ele fará, nos últimos dias, então, aqui no planeta Terra, abra os olhos, leia a palavra de Deus, esteja preparado, não acredite, na doutrina satânica, do dispensacionalismo, inventada, pelos jesuítas, que Deus te abençoe muito, que você esteja, completamente protegido, porque a palavra de Deus, é vida, é espírito, é vida, que Deus te abençoe muito, Maranata, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. e até o nosso próximo vídeo,